Quanto tempo não te fez Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Sabe? Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Que se dá sem receber Só você Só você que me domina Eu me fico carismã Como você só motiva De te amar toda minha Nos momentos mais que você acertou Você é meu te ver Nosso amor não tem segredo Sabe tudo que nós somos E jogando fora Nos nossos dedos Vai! A saudade fez pra ela Que pra ela vai crescer Vai! A saudade fez pra ela A minha solidão Pra valer Eu entender Eu pensei que fosse fácil Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil Que se dá sem receber Que se dá sem receber Só você Só você Só você Que me domina Eu fico carismã Como é doce essa bondina Eu fico carismã De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é meu te ver Nosso amor não tem segredo Sabe tudo que nós somos E joga fora Que nos nossos medo Mas Mãe 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 Saudade Que esprela Que 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 esprela Vá! Que esprela Que esprela Mãe Saudade A anode Que esprela Que esprela Ei É Que 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 Se que pra